Como evitar que a insegurança jurídica atrapalhe ainda mais os negócios das pequenas e médias empresas do mercado de software e serviços? O problema da falta de segurança jurídica no Brasil, eu tenho uma tese pessoal que advém do excesso de regulamentações e não da falta de regulamentações. Esse excesso, gerado por diversos órgãos, começa desde o Congresso, a Receita Federal, qualquer outros órgãos, e ele acaba gerando situações em que algumas normas podem ter efeitos retroativos, principalmente as da Receita Federal, que podem recuar há cinco anos. Então, eu brinco que é mais fácil prever o futuro no Brasil do que o passado. Porque você está lá trabalhando e, de repente, chega uma mudança que afetou o seu passado. E a insegurança jurídica é um bem que os países desenvolvidos entenderam muito importante, é um bem quase gratuito. Se você tomar cuidado de ver o impacto regulatório das medidas que você está tomando, o país seria muito melhor. Falta uma análise de impacto regulatório, que aí acabam gerando tomadas de três pinos e outras coisas desagradáveis para o ambiente de negócios. Quando o ambiente de negócios ficou hostil, o pessoal aqui fica olhando e, por que eu vou trabalhar no Brasil? O Brasil recebeu oferta para trabalhar na Espanha, para trabalhar mesmo na Argentina. O Macri andou convidando aqui várias startups. Então, o Brasil só perde com a falta de segurança jurídica, que poderia ser equacionada com uma norma geral, sob análise do impacto regulatório, e evitar que retrocedam, no tempo, medidas que não são nem leis nem nada, simples soluções de divergência da Receita Federal, tem efeito danoso no tempo, que ele pode retroceder cinco anos e ocasionar pesadas multas por uma interpretação nova da Receita Federal. É por isso que tantas pequenas e médias empresas morrem no Brasil? Na verdade, elas morrem por várias coisas. Uma delas é, de fato, a complexidade tributária do Brasil. O Brasil é um país muito complexo. Nós aqui no Brasil temos sete pessoas na área administrativa. Na Colômbia tem uma pessoa só, no Peru uma, nos Estados Unidos é terceirizo, não tem nem problema, entendeu? Então, a mudança contínua das regras de imposto no Brasil é uma coisa complexa e complicada para as empresas. Então, muda muito o tempo, muda muito rápido. Nós temos que contratar consultoria externa o tempo todo, que agora já está funcionando pela internet, e você entra lá com a sua pergunta e eles se respondem rapidamente, que o seu ERP não consegue ser atualizado com a velocidade com que eles mudam as leis, as regras, as normas, as instituições normativas do fisco nos três níveis. Então, a complexidade, veja só o caso de São Paulo, que depois de 25 anos de segurança jurídica, resolveu interferir na tributação do software e tirou toda a segurança que nós tínhamos para trabalhar no estado de São Paulo. Tem outros estados oferecendo oportunidades para se mudar para lá, porque o pessoal achou uma oportunidade de fazer, ter uma lasquinha no estado de São Paulo, porque esse erro foi, é mais do que um crime, é um erro, é mexer numa coisa que estava funcionando muito bem há 25 anos. Obrigado.